São oito centros culturais espalhados pela cidade de Rolim de Moura, todos fechados sem algum tipo de atividade no local. Obras estas construídas no ano de 2007 com recursos do governo federal por meio do Ministério da Cultura e repassados à Prefeitura. Os prédios deveriam ser administrados pelas associações de moradores dos bairros, mas se encontram abandonados, sendo depredados e deteriorados também com a ação do tempo. Alguns moradores questionaram que o abandono nos centros culturais resulta na proliferação de mosquitos, de caramujos, como também um verdadeiro ponto para usuários de drogas. Resultados que acabam afetando na saúde pública, na segurança, como também na falta de incentivo para a cultura do município. Eu acho importante a Prefeitura e o seu poder público no caso, que é o poder público assumir isso para a gente, era muito bom, porque aquilo ali abandonado é lugar para droga, é lugar para bandido, é lugar para uma outra coisa. E eu moro aqui, certo? Então tem os vizinhos também. Então era muito bom se fosse o poder público assumir isso e falar, vou assumir, assumir realmente, né? Moradores e presidentes de associações de diversos bairros esperam que o Executivo Municipal tome providências, sabendo que os centros culturais são importantes para a sociedade. Eu não acredito que eles assumem isso não, porque eu já estou aqui, eu moro aqui nesse bairro há 40 anos, eu já estou aqui há uns 10 anos aqui à frente dessa associação e nunca tem ajuda de prefeito, não tem ajuda de ninguém aqui. Eu nunca vi tanto deputado ligar para mim no tempo da eleição, dizer que vai ajudar a gente aqui, não ajuda, prefeito e todo mundo, vereador e tudo mais aqui, não tem ajuda de ninguém. Eu não acredito que seria bom se o prefeito pegasse, põe essa aqui em uma sala de aula, pelo menos reformasse esse centro cultural aqui e fizesse alguma coisa. Põe essa, bancasse a energia, bancasse a água e algum cuidador aqui, seria bom. Eu seria bom se ele fizer, se fosse para fazer realmente, se não for outra política que vem querendo empurrar na gente, né? O prefeito Aldo Júlio informou que agora serão tomadas as providências. Os centros culturais, eles foram, na época da prefeita Milene ainda, foi feito um termo de comodato, foi passado aí para as associações de bairro e o pessoal pegou, mas não cuidou. E aí destruiu tudo, está tudo destruído aí pela ilusão do tempo, vândalos foi lá e bagunçou tudo, roubou um monte de coisa lá dentro. E ontem eu chamei a procuradora do município, a doutora Mari Neuza, e determinei que ela fizesse a reintegração desses centros culturais, trazer para o município de volta. A gente vai reformar todos eles e a gente vai fazer comodato, mas para a associação que pega e cuida aquilo que está no contrato. Não fiscalizaram também, foi culpa de quem passou por aí nas gestões anteriores que não fiscalizou o contrato e aquelas unidades ficaram todas bagunçadas, todas destruídas, todas depedradas. E agora a gente vai pegar de volta, vamos consertar e a gente vai estar trabalhando aí, fazendo doação. Nas condições que se encontram para uma reforma geral, o custo fica alto e é preciso licitação, algo que ainda leva algum tempo.